Se fosse tapa e pescoção em vagabundo dessa cadeia, eu mereço sair daqui preso e pegar a prisão perpétua, porque já arrebentei muito desses vagabundos no cacete e na bala. Vagabundo tem que ser tratado no cacete e na bala. Igual acaba o Sassu, que está presidindo essa sessão, e enfiou bala no rabo de um vagabundo, que ia fazer mal para pessoas de... Agora essas porcarias que criticam quando o policial manda um vagabundo para o inferno, igual teve uma pilantra de uma repórter que falou quando a polícia matou 12 vagabundos, Mas não morreu nenhum policial? Graças a Deus, tinha que ter morrido 15, 20 bandidos, e não policial. Graças a Deus, porque temos técnica, tá? Temos técnica, estamos preparados para enfrentar. Também parabenizo agora, poucos dias atrás, que mandaram mais 12 para o inferno, equipes da Rota e do Batalhão de Área. E parabenizo também o governador Doria, que pode ter os defeitos que for, e o presidente Bolsonaro, que foram lá nas redes sociais e parabenizaram esses policiais. Eu também parabenizo. Aí vieram uns trouxas, vieram uns trouxas condenar essas autoridades. Ah, mas não foi feito nenhum inquérito? Que inquérito precisa saber se o vagabundo está armado até com fuzil e com metralhador assaltando, e foi para o mármore do inferno, para o mármore do capeta? Não tem que investigar nada, não. Tem que arquivar e acabou. Não tenha dúvida nenhuma disso. E eu, como deputado federal, vou lutar durante esses quatro anos, nem que eu morra, nem que eu tenha que rolar com um desgraçado aqui nesse plenário, mas eu vou defender policial e vou condenar bandido vagabundo, que vá tudo para o inferno, inclusive chefe de facção criminosa. Eu não tenho medo de bandido. Eu tenho cinco pontes de safena no peito. O médico disse que a validade delas é 15 anos. Fez 15 anos no mês passado. Então estou cagando e andando para a PCC, para a família do norte, para o inferno que os carregue. Muito obrigado. Viva o operador de segurança pública no Brasil, que trabalha sem as mínimas condições e enche as cadeias de vagabundo para os nossos irmãos guerreiros, agentes penitenciários, cuidarem lá dentro e manterem preso essas desgraças. Porque bandido bom é bandido morto. Preso só dá despesa. Solto só dá prejuízo para a sociedade. Então bandido bom é bandido no inferno. Quem não gostou, pega eu. Força e honra. Agora Deus nas alturas. Obrigado.